Olha, desde a semana passada você acompanha aqui no Se Liga Brasil os torcedores fanáticos que fazem de tudo para acompanhar o timão nessa jornada. Hoje vamos conhecer três histórias de sacrifícios. É isso mesmo, o primeiro personagem, acreditem, ele pediu demissão para usar o FGTS para viajar. Acompanhe. Só pela fachada já dá para ter uma ideia de que quem mora aqui é louco pelo Corinthians. Mas não é só por isso não, ele vai para o Japão atrás do clube. E dá para perguntar como quem mora numa casa simples assim consegue juntar dinheiro para fazer uma viagem dessas. Pois bem, aí está a loucura. Ele pediu para ser demitido do emprego para poder sacar o FGTS e investir tudinho nessa viagem. Ninguém te disse que isso é uma coisa meio insana, não? Disse, todo mundo fala que é loucura. E loucura pelo Corinthians a gente faz o ano inteiro. E ir para o Japão é inédito. Primeira vez é único. São Paulo, tudo é Corinthians. As bandeiras são uma espécie de papel de parede. E ele exibe com orgulho o guarda-roupa lotado de camisas do timão. Vamos contar, vai. Vamos, vamos contar. Vamos abrir essas gavetas e contar quantas camisetas você tem, porque não é possível. E vamos, vamos! Sua mala, com o seu guarda-roupa, são 62 camisetas, todas do Corinthians. Dá para viver assim? Dá, porque o ano tem 365 dias. Aí você divide por 12. Todo dia, vem dizer, você usa uma camiseta diferente. É claro que boa parte dessas camisas já está na mala que vai para o Japão. Tem toalha, sabonete, meia. Cueca do Corinthians. Não, dá licença, porque não é possível. A cueca é do Corinthians. É, tem que ser do Corinthians, tudo. Não acredito, cara. Você acha sexy assim? Sua mulher acha sexy uma cueca do Corinthians? É, faz parte, né? Do dia a dia. É realmente uma obsessão. E ainda tem aquela história de ficar desempregado. Bom, eu ainda não engoli muito bem essa história de perder o emprego e gastar o FGTS. Não é um pouco irresponsável, não? Ninguém achou isso? Não, não é não. Então, é que a gente tem que ver o dia a dia, né? É uma coisa útil e agradável. Útil e agradável para você, mas o que sua mulher achou quando viu? Ah, ela achou que era loucura, mas fazer o quê? Já fez. O pior, quer dizer, o melhor, é que ele tem o apoio da família. Eu quero que ele seja feliz. Ah, que bonitinho. É muito bem. Então, a família apoia o corintiano fanático pelo time, né? Bom, 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 bom.